Olá a todos mais uma vez, bem-vindo ao meu canal e vamos para o quinto vídeo da série de vídeos que eu pretendo postar aqui no YouTube E nesse vídeo eu pretendo abordar a temática do que são os cantos, o que é o canto que aborda o canto do jogotelo reverse Bom, vamos lá, os cantos são na verdade as esquinas do tabuleiro aqui, no caso A1, H1, A8, H8 Agora, por que dar uma certa vantagem a você pegar o canto? Por que o canto assim é tão falado? Porque todo mundo a cada 10 novatos, 9 ou até 10 falam da importância dos cantos De uma maneira bem didática seria o por que o canto pode-se falar que é a ponte mais curta na construção de discos estáveis Por que? Porque são peças que não podem ser revertidas novamente E isso que é discos estáveis Vamos ver o que aconteceria aqui em um dos exemplos Vamos ver, vamos supor que você pegou o canto Pegou o canto e todas essas peças aqui Que na borda superior São pretas Pode-se dizer Que todas essas peças aqui são discos estáveis Por que? Porque não podem ser revertidas novamente Entendeu? Não tem como você reverter Pode... você pode fazer a borrada que for no jogo Mas essas peças não vão ser brancas Uma vez É... os discos estáveis Fixada em uma cor De peça Vai ser aquela cor o resto do jogo Então Pode-se dizer que o... Pegar o canto Uma das bordas é a maneira mais fácil de conseguir isso É o caminho mais curto Não é a única maneira Mas é um dos caminhos mais curtos que existe Olha só Vamos ver o que acontece aqui Vamos supor que... Supor que a peça preta pegou o canto Ficou estável Ok E se é o contrário? E se na verdade a peça branca pegou o canto lá? O que acontece? Fica fácil Agora para a branca Reverter as peças pretas Já não são mais discos estáveis Porque podem ser revertidos Entendeu? No decorrer do jogo Todas essas peças vão passar cor branca Ou seja Discos estáveis Somente daqueles que não podem Ser mais revertidos Então Basicamente Talvez essa seja a maior importância dos cantos Por isso que o canto é tão falado Por isso que é tão cobiçado Mas Não é Garantia de vitória E eu pretendo mostrar isso em outro vídeo Que eu postarei no futuro Não é garantia nenhuma de vitória Pegar os cantos Pretendo postar e falar um pouco mais sobre isso Então Esse detalhe fica para o próximo vídeo Por enquanto vamos vendo o que acontece aqui Discos estáveis Boa parte aqui Discos estáveis Olha só a facilidade que é Quando alguém pega o canto Bom Vamos acabando por aqui Vai ser um jogo de fuga Para peças pretas Mas o jogo já está Ganho para peça branca Tá bom? Até o próximo vídeo E valeu a todos E valeu a todos E valeu a todos